Nós hoje estamos substituindo na direção do Conselho Olímpico Brasileiro, do Conselho Público. Vocês gostam de vários nomes, né, gente? O Conselho Olímpico. Nós estamos indicando uma pessoa de altíssima qualidade, uma mulher que é uma empreendedora, batalhadora e, sobretudo, com uma grande capacidade e eficiência, que é Luísa Trajano. E vimos um, eu acho que vocês devem ter acompanhado, vimos um espetáculo que é sempre interessante, sempre estimulante, né, que é o exercício de uma atividade. Nós vimos saltos ornamentais, aquela perfeição que, quando a pessoa entra na água, ela tende a entrar naquele ângulo tal que seja quase imperceptível a água se espalhando. E também vimos uma, eu acho que vou chamar de um pequeno espetáculo com duas jovens, uma de 12 e outra de 16, de nado artístico, de nado sincronizado artístico, muito bem feito também. Eu acredito que nós teremos uns Jogos Olímpicos que vai ter uma qualidade totalmente diferente e que vai ser capaz de deixar um legado. Tanto porque, geralmente, as pessoas pensam assim, ah, o legado é só depois. Não, vai deixar um legado antes, durante e depois, né? Um legado, sob a forma de conseguir que mais atletas brasileiros, mais brasileiros e brasileiras, percebam a importância do esporte na sua vida. Eu agradeço a vocês e estou indo, porque tenho de trabalhar de tarde em Brasília. Olha, eu acho que todo mundo tem de jeito de criticar mais ainda o presidente Lula, até porque ele é muito criticado, né, gente, por vocês. Muito obrigada, viu? Tchau.